Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre a hora, local e frase derradeira. E assim começa A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, do escritor Jorge Amado. Quincas é encontrado morto no quartinho onde vivia por uma de suas amigas de Farra. A partir desse momento em que ele é encontrado morto, surge uma saga para buscar a família e para enterrar o corpo de Quincas. Um dos amigos dele, o Santeiro, um daqueles tipos que são representados aqui, vai até a casa da filha de Quincas avisar a ela, comunicar a ela sobre o falecimento do pai. Wanda, que é a filha de Quincas, fica um pouco atordoada com aquela notícia. Afinal de contas, para todos os efeitos, ela tinha assumido aquela morte do pai há um tempo atrás, quando ele abandonou a família. Mesmo assim, ela vai buscar cuidar desse corpo que agora sim, oficialmente, estava morto. Quando ela chega no local em que o Quincas foi encontrado, ela já mostra que é uma pessoa extremamente preconceituosa e que, a partir daquele momento, Quincas já não pertencia mais à vida que ele escolheu. Ele estava de volta à vida que ele tinha abandonado. Ela tira os amigos daquele lugar, os amigos que estavam encaminhando o enterro de Quincas para uma coisa mais relacionada a umbanda, candomblé, chama o médico para dar o testado de óbito e começa a preparar um enterro católico. Comunica ao marido, o tio, a tia, que no caso são os irmãos de Quincas e, a partir dali, começam a planejar o enterro de Quincas. Chama o serviço de uma funerária e essa funerária coloca Quincas no seu melhor terno, numa roupa muito arrumadinha, de sapatos, tudo isso que ele tinha deixado para trás quando abandonou a família. E aí a gente começa a saber como foi esse abandono, porque Quincas não tinha sido sempre um vagabundo, um malandro de rua. Ele tinha sido um senhor respeitável, funcionário público, que tinha mulher e filha e que abandonou tudo aquilo para viver nas ruas de Salvador, na bebedeira e na esborna. Eles preparam aquele velório e a notícia da morte de Quincas começa a correr ali naquele lugar em que ele vivia, pelas ladeiras e pelos locais típicos da cidade baixa de Salvador. Todas essas pessoas que conviveram, de certa forma, com Quincas ficam muito tristes com a notícia da morte dele e todas, de certa forma, querem se despedir dele. Ele tinha um grupo de amigos, de amigos fiéis, com os quais ele dividia vários momentos de farra e de bebedeira e esses amigos acabam se juntando durante a noite e partem para esse quartinho onde ele morava para fazer o velório do corpo de Quincas. Chegando lá, eles acabam ficando sozinhos com Quincas e, de certa forma, eles começam a trazer Quincas de volta à vida. Então, eles começam a ouvir a voz de Quincas, ver que ele estava um pouco incomodado com aquela roupa, tiram a roupa dele, tiram ele de dentro do caixão, dão cachaça a ele, devolvem Quincas à vida. E, assim, eles resolvem que, já que Quincas está vivo, vão devolver Quincas à farra, vão sair com Quincas por uma última vez, antes de devolver ele à família, para farrear, como eles costumavam fazer. E aí, eles vão em busca dessa farra toda. Eles encontram critérias, acontecem uma série de confusões e acabam por entrar num barco. Esse barco vai para alto mar, está tudo muito bom, estão lá comemorando, se divertindo, mas aí o tempo vira e uma onda muito alta e muito forte acaba atingindo o barco e Quincas simplesmente desaparece no mar. Assim, morre Quincas Berro d'água. Por que que o nome dele era Quincas Berro d'água? Porque, assim que ele largou a família, ele bebia muito. E um dia, ele chegou numa bendinha lá e encontrou uma garrafa de cachaça que ele pensou que tinha cachaça dentro e foi lá dar aquele belo gole. Mas não era cachaça, era água. E aí, ele dá um grito animalisco, água! Porque ele fica abismado com aquele espanhol sacana que, ao invés de colocar cachaça dentro da garrafa, colocou água. Esse era o espírito de Quincas. Quincas era um farrista e um bêbado, cachaçeiro de primeira e que não gostava que trocassem a sua cachaça por água, por exemplo. E a partir da morte de Quincas, a gente começa a ficar sabendo como era a vida de Quincas antes dele morrer. E de como ele era um funcionário público respeitável, que tinha uma vida muito chata, muito aborrecida, com uma mulher que era muito chata e uma filha que estava seguindo os caminhos daquela mãe. Ela ia, no final das contas, acabar como a mãe. E assim que ele resolve abandonar a família, a família diz para a sociedade em que eles estavam inseridos, ali em que eles viviam, que Quincas havia se aposentado e mudado, e para outras pessoas eles diziam que Quincas havia morrido. Só que aí, agora, realmente ele morreu. E o que é que eles vão fazer? Eles poderiam apenas abandonar ou fazer um enterro discreto e prosseguir a vida como se nada tivesse acontecido? Ou, então, eles fazem o que eles resolvem fazer, é dar um enterro digno para Quincas e trazer aquele homem que tinha caído na esborna de volta ao seu lugar de origem, de volta à dignidade que ele havia perdido quando largou a família. E aí, a partir do momento que ele morre, é tudo muito interessante, porque logo aqui no segundo capítulo diz o seguinte, Os patifes que contavam pelas ruas e ladeiras em frente ao mercado e na feira de água de meninos os momentos finais de Quincas, até um folheto com versos de pé quebrado foi composto pelo repentista cuica de Santo Amaro e vendido largamente, desrespeitavam assim a memória do morto, segundo a família. Então, a família já estava achando que a memória de Quincas, por estar na boca daqueles vagabundos, já estava sendo desrespeitada. Mais abaixo, prossegue o texto. Quando um homem morre, ele se reintegra em sua respeitabilidade, a mais autêntica, mesmo tendo cometido loucuras em sua vida. A morte apaga com sua mão de ausência as manchas do passado e em memórias do morto fuge como um diamante. É basicamente isso que Wanda vai fazer com o pai. A partir do momento em que ele está morto, todas as loucuras que ele cometeu vão ser apagadas e ela vai atribuir a ele todo o respeito que ele tinha antes de largar tudo e cair na esborna. E pra ela, aquela questão estava resolvida. No final dessa edição aqui da Companhia das Letras, tem um pequeno adendo que a escritora Zélia Gatay faz. A escritora Zélia Gatay foi casada com o Jorge Amado durante muito tempo. E aí ela diz o seguinte, no finalzinho desse adendo que ela faz aqui nesse texto. Esse texto aqui não foi uma criação espontânea do Jorge Amado, ele foi um texto encomendado. Esse amigo dele ia lançar uma revista e queria um conto dele pra colocar nessa revista. Então ele estava às voltas com outro romance maior e mais importante no ponto de vista dele. Mas ele largou um pouco esse romance de lado e foi escrever sobre a morte e a morte de Kinkas Barra D'Aga. Quando ela fala que se é uma história leve e engraçada ela não sabe, eu acho que eu tomo isso muito pra mim, eu concordo com ela. porque é uma história sobre ruptura, é uma ruptura brusca, às vezes desnecessária, às vezes ele não precisava fazer uma ruptura tão grande e tão forte como foi. A ruptura que ele teve, ele largou a mulher e ele largou a filha. Ele se afastou de tal modo que ele já não reconhecia mais aquele lugar como um pertencimento dele e, por consequência, ele abandonou a filha. E quando a gente percebe essa volta da filha e todas essas tensões que existem ali, apesar dele estar morto, ela consegue ainda enxergar traços de deboche nele. Ela olha pro corpo e diz, ele tá rindo de mim, ele tá debochando de mim. Existe uma tensão muito grande, mesmo diante da morte, mesmo diante de um momento que era pra ela estar sentindo a morte daquele pai, ela ainda tá num embate com ele. E se você analisar por essas perspectivas, não é uma história leve ou uma história apenas engraçada. Ela é engraçada, mas ela não é apenas engraçada. Jorge Amado foi, sem dúvida, o escritor baiano de maior expressão que se tem notícia até hoje. E talvez um dos escritores brasileiros mais importantes até hoje. Ele é um escritor que, historicamente falando, ele fala do movimento modernista. Ele participou do movimento modernista. Ele é da segunda geração do movimento modernista. Aquela geração que tratava de questões regionais. Uma geração que estava extremamente relacionada ao regionalismo na literatura. Apesar dele ser um autor que estava falando ali de dentro do modernismo, e do modernismo ter sido esse movimento de ruptura, com tudo que vinha sendo feito, escrito, produzido no país até aquele momento. E aí o movimento modernista precisa muito dessa data, que foi a semana de 22, porque era um movimento datado mesmo pra dizer até aqui, era assim a partir de aqui, a partir de agora, a partir desse momento, a gente muda completamente. E Jorge está inserido nesse movimento como um escritor do período que era o período que estava mais ligado a representar o regionalismo brasileiro. Só que ele era acusado pelos críticos da época de não ser assim um escritor de tanto aprofundamento, como por exemplo, Graciliano Ramos. Ele era acusado de ser, ele era criticado, a crítica dizia que era um escritor mais superficial, de tipos mais superficiais. E aqui nesse livro, a história concisa da literatura brasileira de Alfredo Bozzi, tem um trechinho que ele diz o seguinte sobre Jorge Amado. Ao leitor curioso e glutão, a sua obra tem dado de tudo um pouco. Piegui-se e volupe em vez de paixão, estereótipos em vez do trato orgânico dos conflitos sociais, pittoresco em vez da captação estética do meio, tipos folclóricos em vez de pessoas. Descuido formal a pretexto da oralidade. E aí sobre isso, eu até anotei aqui, o Jorge Amado dizia sobre essas críticas, ele dizia o seguinte, sou incapaz de escrever sobre aquilo que não vivi. O que ele fazia era um registro dos tipos e dos costumes da Bahia, da Bahia que ele vivia. E aí quando a crítica acusa ele de que não é um escritor que se aprofunda muito, a gente meio que pode refutar. E aqui nesse mesmo livro, ele acaba dizendo depois que todas essas críticas foram refutadas e tal, porque nesse livro mesmo aqui a gente pode observar vários tipos, que não são apenas tipos para fazer a gente rir, são tipos daquele local. É uma representação daquela cor local. Tem o Santeiro, que é quem vai avisar a Wanda sobre a morte de Kinkas. Tem o artista, tem o militar aposentado. A representação da mulher, que pode ser uma representação cheia de problemas, mas que representa um momento específico. Tem a mulher que é a mulher que é da sociedade, que é aquela megera, que é aquela criatura que ele acaba rompendo. Ele tem a mulher para a qual ele se entrega, que é a mulher da vida, que é a mulher que é a prostituta e que faz parte daqueles tipos em que ele se envolve. São representações problemáticas, mas são representações de uma época. A gente não pode negar isso. E se a gente analisar pela perspectiva do autor, a gente observa que ele está aqui nessa história também, traçando uma forma de representar aqueles tipos com os quais ele conviveu durante muito tempo. E se ele é um autor que está para representar momentos, histórias, ele está também para representar esses tipos. São coisas que aconteciam. São críticas que sim ele teceu com relação à sociedade soteropolitana da época. O pós-fácil desse livro aqui, da Companhia das Letras, é do Afonso Romano de Santana. E aí ele diz que Kinkas, na verdade, existiu, que foi um tipo com quem Jorge Amado teve notícia no período em que morou no Rio de Janeiro. Mas, por mais que esse tipo tenha existido e que ele tenha se inspirado no tipo real, que morou ali no Rio de Janeiro, ele fez o transporte desse tipo. Ele se inspirou ali naquela região do Rio de Janeiro e levou ele para a Bahia. Ele representou esse tipo, por mais que tenha sido inspirado em uma história real, ele representou esse tipo ali na Bahia. Com relação ao filme, é importante que a gente observe o filme como uma adaptação cinematográfica. E como toda e qualquer adaptação cinematográfica, ele tem uma liberdade de fazer as alterações ou fazer as mudanças que ele quiser, que ele achar necessário. O que não se pode levar como uma representação real do livro é aquela parte em que Wanda começa a perseguir o corpo do pai e acaba se envolvendo com aquele cara, tendo aquela noite com aquele cara. Aquilo ali foi tudo inserção que foi feita no filme para fazer essa adaptação do livro. O livro em si é essa história que eu contei. Ele morre, os amigos vão avisar a família, a família vem para tratar do velório e do enterro, acaba deixando nas mãos dos amigos o corpo. Os amigos resolvem que aquele corpo merece um enterro diferente e levam aquele corpo para a rua e o corpo acaba sendo perdido no mar. Essa é a história que está aqui. Essa é a história que, para quem vai fazer vestibular, deve focar nessa história aqui. O filme é fiel até certo ponto. No final das contas, é aquela história? É aquela história. Mas com algumas inserções que não tem aqui no livro. No filme é morte, é importante observar que existe nesse filme, nesse filme a gente encontra um morto, o personagem está morto. Então, tudo que é contado para a gente sobre quem ele era e quem ele se tornou é tudo um resultado de um relato. Acaba sendo um relato. Um relato da família e um relato dos amigos. Eu encaro assim, né? Dele mesmo aqui, a gente não tem uma informação dele. Ele falando sobre ele. O que a gente tem de Kinkas aqui são representações. Representações da família, de quem ele era, de quem ele foi e de quem ele se tornou e a representação dos amigos, do Kinkas com quem eles tinham esse contato. Essa parte do morto voltar à vida e do morto falar e conversar, porque tem momentos aqui em que ele conversa, é uma coisa meio de realismo fantástico, né? Então, é atribuir vida ao morto, né? Dar a vida ao morto. Eu não sou muito leitora de realismo fantástico, mas é meio assim que eu encaro essa parte em que ele volta à vida. Pode observar três mortes de Kinkas aqui nessa história. A primeira morte foi quando ele largou a família. Então, a família assumiu para a sociedade que ele havia morrido. Cadê Joaquim? Joaquim morreu, que era o nome dele de antes, né? Eu anotei aqui, sou péssima de nomes. Joaquim Soares da Cunha. Cadê Joaquim Soares da Cunha? Ele tá morto. Assim que ele abandonou a família, foi a primeira morte dele. Por isso que Zélia diz que ele é um vagabundo de tantas mortes. Ele morreu três vezes. A segunda morte dele é justamente a morte física, né? A morte que acontece para todos. É a morte involuntária. Não existiu o querer dele. Morreu, acabou, ponto. E a terceira morte é a morte que os amigos atribuem para ele. No momento em que eles percebem que ele vai ser enterrado de terno e gravata, vai voltar para aquela família, vai ser colocado numa cova, vai ser engessado novamente, vai voltar para aquela realidade que ele tinha antes de romper com a família, os amigos dizem não. Não é isso que ele ia querer. Não é essa morte que Kinkas desejava. Então, vamos dar a ele a morte ideal, né? Ou a morte que combina com esse nosso amigo. Então, por isso que a morte acontece aqui de três formas. Por isso que Kinkas morre três vezes. É um livro muito bacana. E o que eu sempre falo para os meus alunos, e que serve aqui também, é que nada substitui a experiência de ler o livro. Então, vai ler o livro, porque ele é curtinho. Ele é bem curtinho. Acho que de história mesmo, porque aqui tem pós-fácil, e tem uma certa introduçãozinha. E história mesmo deve ter umas 80 páginas. Então, é tranquilo, é rápido. Eu li devagar, porque eu li analisando, eu li com calma, eu li observando cada detalhe, para voltar aqui para contar para vocês. Mas vai ler o livro, porque é uma experiência muito gostosa. É um livro até engraçado de dar, assim, umas gargalhadas. Em alguns momentos, eu acabei dando umas gargalhadas, e recomendo, porque é muito divertido. Apareceu uma galera me pedindo vídeo para o vestibular da UESB, né? Os livros cobrados na UESB. Eu tenho alguns aqui, e eu acho que dá. Eu acho que dá, porque pelo que eu olho, o vestibular da UESB vai ser em janeiro. Né? Finalzinho de janeiro. Então, eu acho que dá. E aí, a partir de agora, eu vou tentar me programar para incluir essas leituras da UESB, para fazer vídeo para vocês também. Com relação aos e-mails, eu já respondi um monte de e-mails, mas já tenho outro tempo para responder, mas eu volto, eu vou responder. Correria grande, mas eu vou acabar respondendo a todo mundo. E eu acho que as dúvidas no e-mail são muito comuns, com relação à redação. Então, eu vou juntar essas dúvidas de vocês, e vou fazer um vídeo para tirar essas dúvidas de vocês. Certo? Vamos ter calma. Quando o novembro acabar, minha vida fica mais tranquila. E aí, eu acho que dá para caprichar mais até o dia do vestibular da UNEB. E a galera que chegou por intermédio do vestibular da UESB, seja bem-vindo. E eu vou fazer o possível para trazer as obras da UESB para cá também. Porque sim, é muito difícil encontrar aqui no YouTube vídeos de análise para vestibular, para esses vestibulares mais do Nordeste, né? Mais especificamente da nossa região aqui. E é isso. Recomendo. Leiam e devem sim. Um beijinho, tchau e até a próxima.